Estou aqui com o João Marquezão, presidente do Conselho de Administração do Hospital Carlos Fernando Malzoni, que tem uma boa notícia para Matão, me parece que já há tratativas de vir para cá, para o Hospital Carlos Fernando Malzoni, um braço de uma faculdade de medicina, não é João, é isso? Realmente, o que nós estamos conversando com a Uniara de Araraquara, é que eles precisam expandir o curso. E para eles poderem expandir o curso de medicina, eles precisam de mais atendimento em nível de hospital escola. Então nós vamos transformar ele em hospital escola e trazer, se possível, nós estamos conversando com o prefeito, na área onde vai ser o HBA, e colocar um braço da faculdade lá, inicialmente, depois podemos mudar de lugar, para que comece a faculdade de medicina, um braço da faculdade de medicina de Araraquara, aqui em Matão. É uma parceria boa para ambos os lados, né? É uma parceria boa para Matão, porque nós vamos trazer alunos de toda a região, né? É muito importante. É uma parceria porque o hospital vai crescer, nesse sentido, e muito, né? Cresce em qualidade, cresce em serviço, cresce em tudo. Atendimento? Atendimento. Então, esse é o mais importante. E com isso a gente vai melhorar ainda mais o atendimento para Matão, né? Existe uma expectativa, uma perspectiva de quando isso possa ser, tornar realidade? Nós estamos marcando já com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, porque dizem que existe um convênio entre os dois ministérios, e para que isso aconteça. Nós não vemos dificuldade, é como eu disse na entrevista anterior, é trabalhoso, mas nós vamos buscar. Eu acredito que para o ano que vem é uma possibilidade de que isso já esteja funcionando. Matão e região ganha com isso, né? Matão e região ganha com isso, exatamente. Mas isso é importante, é uma conquista atrás da outra.